E aí galera, beleza? Aqui tá Valerio Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Que hoje a gente chama Preciso de Mais Props E antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Claudio André, para o Vegetale, para o Lucas Lafroninja Para o Tardo Cato, para o Rodrigo Leo, para o Manolo, para o PJ Kid, para o Leonardo, para o Gui Veiga, para o Nivaldi Para o Matheus Devas, galera, geral aí da Patifaria, tem gente da Cross ali Muita gente presente nessa corrida Need March Props Que seria Preciso de Mais Props, mas como assim, Props? Props normalmente é aquele negócio de uns jogos, né, tipo os objetos, os itens, as coisas Precisa de mais coisas desse estilo, não sei porquê, enfim, não me pergunte Se bora mais uma corrida, já saímos aqui do Turbo Louco, rasgando o interc... Nossa, a senhora foi para quinto lugar de... Meu Deus do céu, essa aqui pegou todo mundo surpresa, hein, jovens? Vamos lá, tem que ficar de olho no radar para não cair de surpresa nesse tipo de coisa, pessoal Lembrando, o link para este mapa estará na descrição para que vocês possam jogar também E se você gostar, não esqueça de avaliar deixando o seu joinha e o seu favorito Que isso me ajuda demais, 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 demais Belíssimo salto A T-Z aqui vai ser treta, mas se eu conseguir é nóis E eu não consegui, ah, mas não precisa Não, nem precisa, nem precisa, nem precisa, não precisa sim, precisa sim, precisa sim Volta, volta, volta Cai, 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 cai Cai da ponte toda, moleque Mas vamos lá, simbora Beleza, aqui tem... Ai, caraca, velho, eu respawnei torto Ai, foi mancada, foi mancada Foi mancada, eu odeio o respawn do GTA Ele é retardado, velho, ele me respawna torto, mano Tem que ficar centralizado no bagulho, certo, assim, ó Aí caí aqui bonitamente Descer rasgando Ser jogado longe E pegar o checkpoint Aí, peguei o checkpoint Agora a gente vai respawnar de novo, né E já vamos continuar daquele ponto ali em diante Essa pista tá difícil, hein, tô em penúltimo, moleque Ô, a pista não tá difícil, não Eu que tô ruim, que sou a porra Beleza Tranquilo Eu preciso me adaptar ao mapa, né O mapa é complicadinho Não é fácil Não é fácil Olha que da hora Mas o pessoal tá todo muito próximo, né Tipo, a distância tá quase que mantendo um padrão, né Olha aqui Que sacanagem essa aqui Ganhou a posição Beleza, fomos pra nono, pessoal Tá tranquilo ainda Talvez eu consiga recuperar Eu preciso ganhar mais três posições Pra garantir o não-NC E tá tocando agora Jesus humilha o satanás Enquanto a gente joga, moleque Jesus humilha o satanás Essa pista aqui é boa pra fazer sem ser fantasma, né Vai ficar um inferno Esses cruzamentos aéreos aqui, ó Mas a gente tá obedecendo aí os critérios mandados pelo criador do mapa, beleza? Cheiro gás Olha, o nome do negócio é cheiro gás Não cheira em gás Faz mal O cara fica cheirando gás aí, se tá maluco Tá, vamos caprichar aqui na curva Tô indo em nono Ah, desgarrei Garrou Garrou, mas simbora Recuperamos E tá rolando a musiquinha ali do Jesus humilha o satanás Essa música é mó boa, né, velho? Demoramos então o que aí? Cerca de dois minutos na primeira volta Então essa aqui a gente tem que demorar pelo menos, tipo, sei lá Um minuto e quinze, um minuto e vinte no máximo Aí pra conseguir compensar a nossa colocação Mas eu já comecei mal já Porque esse aqui eu acho que eu vou ter que spawnar já Beleza, já vou segurar o triângulo Que é mais fácil do que esperar Eu errar o negócio, né? A gente já vai voltar meio tortinha É só posicionar bem no meio aqui da bagaça Sair na rampa direitinho, beleza? Tá bonito, tá maneiro, tá bacana Caprichamos no arremesso Vamos tentar aterrissar direitinho Recuperamos a posição Vamos pra sétimo Continuamos Tô falando, moleque Agora a gente vai pegar umas manhas já Puta, agora é só pilotagem, né? Agora é só pilotagem e torcer pro meu carro, mano Dá um turbo mágico aí, moleque Pra recuperar essa colocação Porque eu acho que agora o bagulho ia ficar louco, mano Aqui tem que caprichar muito nessa curva Ai, ai, quase perdi o controle Mas consegui dar a volta Fomos pra sexto lugar Claudio André rasgando ali com a gente Mas tudo bem, velho Agora, aqui nessa posição o NC já é praticamente nulo, né? A chance de dar NC aqui é muito baixa Beleza Belíssimo salto Vamos tentar aterrissar direitinho aqui na ponte Caprichar em mais esse E é assim que a gente já vai finalizando esse vídeo Se você gostou, então o mapa tá na descrição Não esquece de avaliar Quer comprar o GTA ou qualquer outro jogo O lugar é na E Virtua Ainda vamos pra quinto Que lindo Que lindo, jovens Que lindo Que lindo Pati, filme do satanás Oh, nice Se você assistiu o vídeo até aqui Manda um hashtag Pati, filme do satanás Oh, nice Oh, yeah Uhul É isso aí, pessoal Vamos lá Caralho, peraí Tem mais volta nessa porra? Gente, tem mais uma volta Eu tô aqui cantando vitória Não, peraí Ó, mas foi legal Eu coloquei o negócio Ai, ferrou Peguei Peguei Já spawna antes de cair Antes de qualquer coisa, mano Fui pra quarto, velho Mais uma volta Porra, se tiver seis voltas Nisso aqui Eu vou pra primeiro Peraí Aqui que é a parte difícil Essa parte aqui é a mais complicada Que eu dei sorte de acertar de primeira na outra Vamos ver se eu acerto nessa também Acertei Hum, agora eu tenho que ver Se eu consigo aterrissar aqui Eu não vou conseguir, né Ah, puta merda Dava pra ter quase ganhado Uma terceira colocação ali, hein Mas tudo bem Vamos pra sexto de novo Vamos lá Capricha nesse salto Boa, garoto Garoto Ai Fiquei Mas desci com tudo Ai Caralho Ah, mano Olha Eu me ferrei Eu pensei que era Tinha acabado já, velho Tô triste Tô chateado Perdi a posição do NC Patife, humilha o satanás Oh yeah Humilha o satanás Vamos ver que é muito boa, malandro E a versão Patife, humilha o satanás ficou legal também, né Patifaria, humilha o satanás Vamos lá Boa Belíssimo salto aqui Caprichamos mais uma vez Já temos o primeiro colocado Já finalizou a pista A gente, enquanto isso, ainda em sétimo Ainda em sétimo Temos o segundo colocado Terceiro, quarto Beleza, quarto lugar A gente tá aqui Uma posição atrás do NC Quinto lugar Terminou agora Um checkpoint Cláudio André em sexto E a gente Em sétimo, galera É assim que vamos terminando mais esse vídeo Espero que tenham gostado Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Patifinho Até a próxima Opa Não E o pagamento Eu não posso esquecer o pagamento, né Jovens Vamos lá Pagamento pro vencedor Doze mil dólares E cinco mil de RP Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patifinho Até a próxima E valeu